Acesse unimediguachupé.com.br barra clube de vantagens e conheça nossos parceiros. E mais um acidente. Por volta das seis e meia da tarde de ontem, uma batida entre dois carros feriu uma mulher e complicou o trânsito no cruzamento das ruas Luiz Alfredo Magalhães e Dom Ranulfo, no bairro Jardim São Luís, em Guachupé. A motorista do Fiat Siena não viu a placa de pare e atravessou o cruzamento quando ia em direção à Praça da Saudade. Um casal que vinha em um Chevrolet Prisma tentou desviar, assim como a própria motorista do Siena, mas não conseguiram. Na batida, o carro branco acertou o poste e a colisão dificultou o trânsito no local. A passageira do Prisma ficou ferida, tendo batido a cabeça no parabrisas. Ela foi atendida pelo corpo de bombeiros e levada ao pronto-socorro. O motorista do Chevrolet e a condutora do Siena não tiveram ferimentos. Como o acidente aconteceu próximo ao horário de aula no Unifeg, o trânsito ficou caótico no cruzamento, sendo que a polícia precisou interditar momentaneamente a entrada da rua Luiz Alfredo Magalhães em frente ao cemitério. A ocorrência foi registrada pelo major Afrânio, que passava pelo local. E perto das sete e meia da noite, o trânsito já estava normalizado. Então, vamos lá.